O combate à corrupção no Brasil vai ser intensificado e reorientado. É o que prevê o relançamento da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, ENCLA. Entre os temas prioritários do planejamento para esse ano e para 2024, estão os crimes ambientais e aqueles que envolvem novas tecnologias, como criptomoedas e sites de apostas online. Criada em 2003, a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro foi retomada com a participação de mais de 80 instituições públicas. Importante esse trabalho, porque ele visa melhorar as instituições, prevenir casos de corrupção, aperfeiçoar a legislação, envolve inúmeros setores do governo, mas não só governo, mas também os outros poderes e a sociedade civil organizada. A ENCLA é a principal rede de articulação entre instituições brasileiras para discutir e propor políticas públicas e soluções de combate à corrupção e lavagem de dinheiro. Na retomada do grupo, o foco vai incluir também um combate a crimes ambientais e o uso de novas tecnologias. Em 2023 e a nossa proposta aqui em 2024, os eixos predominantes sejam esses dois que o presidente Alckmin aludiu. Crimes ambientais e lavagem de dinheiro da Ida Elevada, pela dimensão estratégica da Amazônia. Vimos hoje uma grande operação da Polícia Federal a respeito do financiamento de garimpos ilegais em Roraima e em outras cidades, inclusive com bloqueio de recursos, mostrando a atualidade do tema. E isto que foi destacado pelo presidente Alckmin sobre as relações comerciais, práticas comerciais e as novas tecnologias, notadamente, modalidade de fraude envolvendo criptomoedas, aportas online, entre outros. Nos 20 anos desde a criação, a iniciativa ajudou a formar servidores públicos no combate à corrupção. Desde que foi criado em 2003, proporcionou o treinamento de milhares de servidores públicos na área de combate à lavagem de dinheiro, proporcionou a constituição de uma rede de laboratórios em lavagem de dinheiro, de combate à lavagem de dinheiro e à corrupção, envolvendo uma série de autoridades no país afora e proporcionou principalmente essa integração entre os órgãos de combate à corrupção, os órgãos de controle, a Polícia Federal, o Ministério Público. Nesta nova etapa, a Encla deve buscar ações práticas no combate à corrupção e lavagem de dinheiro. Todos esses atores em conjunto, agora com este novo órgão, o Conselho de Governança da Encla, para que esse trabalho, tão bem sucedido dos últimos 20 anos, possa ainda ser mais eficiente, mais inteligente e focado.